Música Chegamos ao final do SAP 2022. Uma edição histórica, pois a pandemia interrompeu por dois anos a realização deste evento. Durante este período, foi necessário manter o distanciamento social. Sofremos com a perda de amigos, familiares e colegas de trabalho. Mas neste ano foi possível. Estamos aqui novamente, realizando a integração das equipes e mantendo a tradição do intercâmbio de informações e conhecimentos, reforçando os valores da nossa empresa. Integridade, paixão pelo que fazemos, construção de relações duradouras e resultados sustentáveis. Iniciamos esta edição do SAP 2022 na Fazenda Pantanal, com ciclo de palestras técnicas, visitas às estações de campo, exemplos e demonstrações práticas, além de conhecermos a operação da pecuária e um tour pela sede da fazenda. Encerramos nossa visita à fazenda com um plantio de 23 mudas, em um ato simbólico, que representou a união das nossas unidades produtivas. É uma satisfação muito grande termos recebido este evento, não só para a Fazenda Pantanal, mas para todas as unidades da SLC Agrícola como um todo. Na segunda etapa, o SAP seguiu para a cidade de Campo Grande, onde tivemos palestras sobre temas de relevância como tendências mundiais do agro, mecanização, integração lavoura-pecuária, sustentabilidade e meio ambiente, entre outras. Esse momento de sinergia nos orienta para avançarmos, gerando grandes resultados e aumentando a eficiência do negócio. Uma visão bem clara que, nesse evento, mostra as nossas novas tendências. As tendências de SID, as tendências de sistemas de produção com controle de uma agricultura mais conservadora, mais sustentável. O SAP é um evento onde a gente proporciona um momento de integração e intercâmbio entre os colegas da empresa. E esse ano foi muito especial porque foi pós-pandemia, com a empresa muito maior, onde nós discutimos assuntos operacionais e muitos assuntos estratégicos. A gente sai daqui com a energia renovada para continuar esse projeto de sucesso de nós construir uma empresa que produz de forma sustentável para atender a demanda da população mundial. É um prazer muito grande estar aqui no 25º evento do SAP 22 da SLC Agrícola, depois de dois anos sem termos o evento, infelizmente, por causa da pandemia. Eu fico muito satisfeito ver a vibração, o capricho, que foi uma palavra muito usada hoje, com que foi preparado esse evento, e a vibração de todos os funcionários, todos os participantes da SLC Agrícola nesse evento. Esse foi um evento de muito aprendizado, muita transmissão de conhecimento. Isso nos traz uma reflexão e nos leva à tomada de decisões para uma evolução contínua da nossa empresa. Foi muito bom estar com toda essa turma aqui nesses três dias. Encerramos o SAP 2022 com a certeza do sucesso e da rica troca de conhecimentos que realizamos. Saímos daqui com o coração renovado por estarmos todos juntos. Então, até breve. Até o SAP 2023. Música 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 Música